Bom dia, é um jogo muito importante sim, temos que, a gente está muito focado, centrado naquilo que a gente vai fazer, e espero que a gente, domingo aí, a gente saia com os três pontos aí, que vai ser muito importante para a equipe. Derli, quando você chegou do Juventus aí para o Botafogo, todo mundo falava, Derli, será o titular absoluto aí do Botafogo, mas com o decorrer dos treinos, você acabava ficando no banco de reservas, dificilmente entrava, e agora surgiu uma grande oportunidade no último jogo. Como foi atuar pela primeira vez com a camisa titular do Botafogo? Bom, eu fico feliz por o Márcio optar por mim, ali agora vim jogando, depois que o Danilo saiu, o Danilo estava vindo jogando muito bem, não tinha nem o que questionar, só estava trabalhando, e agora que surgiu a oportunidade, espero dar sequência e ajudar o Botafogo da melhor forma possível. A gente viu o Márcio, que deu uma coletiva aqui para a gente, falou que com você dentro de campo ganhar mais na marcação, é isso mesmo? Ele pede para você marcar mais ou também sair com a bola? Não, ele pede para mim marcar mais, e também assim, quando a gente estiver com a bola, a gente, eu procurar sair também, ajudar ali o meio de campo, o ataque, até chegar na frente ali. E espero, assim que eu falei, espero ajudar da melhor forma possível, marcando ou atacando, o importante é ajudar o Botafogo. Derli, o último jogo foi contra o Mongemerim fora de casa, empate 0x0, mas agora o Botafogo joga diante dos seus torcedores, necessita de uma vitória aí para, quem sabe, dar uma deslanchada aí no seu grupo, muito embolado, muitos clubes aí com a mesma pontuação. Então, muda seu estilo de jogo para jogo em casa ou atua da mesma forma? Bom, a gente já vem de cinco jogos, né, de empate aí sem vencer, isso daí, né, mexe um pouco, né, a gente fica meio, como posso dizer, se fugiu a palavra aqui, a gente fica meio chateado por não vir, né, o resultado que a gente espera, que a gente sempre quer vencer, né, a vitória não veio, mas espero que nesse jogo aí contra o Ipiranga, a gente possa voltar a vencer e parabenizar também a torcida aí que já está pegando no pé já que, né, e fazer as pazes com a torcida. Então, essa pegada no pé da torcida aí, essa pressão para vocês dentro de campo atrapalha um pouquinho o torcedor, a gente sabe que o Botafogo ferrando um passe ou outro, o torcedor vai cobrar mesmo, a pressão vai ser maior, como é que é para vocês isso lá dentro de campo, é ter calma mesmo? Não, isso não atrapalha não, até porque, né, o torcedor vai cobrar mesmo, na hora que o time estiver jogando mal, vai cobrar, você tem que cobrar, mas só que, né, cobra aqui dentro de campo, que nem teve um caso que aconteceu aqui fora e tal, e aí já não é legal. Mas lá dentro de campo mesmo, se não está vindo resultado, eles têm que cobrar mesmo e a gente também se cobra lá dentro de campo, porque já são cinco jogos, né, sem vencer e a gente está procurando a vencer, a ganhar, que ninguém está lá de brincadeira, de palhaçada lá dentro. E, assim como eu falei, espero que a gente volte a vencer domingo. Alguns jogadores deixando o Botafogo, o Derli e o Márcio Fernandes disseram que teria que reventar esse Botafogo a partir do jogo contra o Mojimirim. E como que está sendo essa remontagem do Tricolor? É, está saindo muitos jogadores, mas tem mais jogadores aqui competentes que estão esperando a oportunidade e tenho a certeza que quem entrar vai dar conta do recado. Assim como, né, o Felipe entrou e entrou muito bem. Então, temos jogadores aí o suficiente para cobrir aí o pessoal que está saindo. E aí E aí E aí E aí E aí